O meu peito sempre foi uma insegurança, ainda é um pouco. O meu peito começou a crescer muito quando eu tinha 14 anos e para aquela idade ter um peito tão grande não era normal e eu não conseguia encontrar nada que sustentasse o peso, não conseguia encontrar sutiãs confortáveis e principalmente nos quais eu me sentisse bem. A minha mãe depois de alguma pesquisa encontrou a Dama de Copas pela primeira vez desde há muito tempo. Eu consegui sentir-me bem com o sutiã. Acho que estou num bom caminho para me aceitar como eu sou e a Dama de Copas foi muito importante nisso. Eu acho que toda a gente deveria conseguir aceitar-se como é sem sentir pressões da sociedade em relação àquilo que nós temos que ser porque nós vimos nas revistas ou na televisão. Eu acho que estamos num bom caminho, mas que também ainda temos um longo caminho a percorrer, tanto a sociedade como eu, para mim, para o primo. Tchau! Tchau!